Final de semana em Santo Antônio da Platina aconteceu um acidente muito grave, gente. Inclusive, acidente que foi registrado por câmeras de segurança das imediações ali da avenida aqui em Santo Antônio da Platina. E eu quero falar pra você o seguinte, gente, de colocar aí, produção, por gentileza, pra você que está me assistindo aqui, quero até falar pra você que os envolvidos nesse acidente são pessoas muito conhecidas, pessoas boníssimas em Santo Antônio da Platina, dois jovens, inclusive, um casal, o Henrique e a Gabriela. Quero só passar pra você uma atualização rápida, que foi nos repassada pelos próprios pais do casal, tá? De ambos, inclusive, tá? O Henrique acabou sofrendo aí uma pancada muito forte no rosto, acabou passando por uma cirurgia muito complicada, inclusive, mas graças a Deus está bem, já está caminhando, já está conversando, está consciente, graças a Deus está tudo bem. A Gabriela também, de acordo com informações da própria mãe, inclusive, também está muito bem. Ela acabou sofrendo somente uma fratura, tá ok? A pancada foi forte, pode colocar na tela, por gentileza, e para a gente que nos acompanha. A pancada foi forte, gente. Dá uma olhada. Aí está aí o casal, tá? Pra você que nos acompanha, ó, casal passa bem após acidente grave em Santo Antônio da Platina. Olha só, gente, olha que pancada, gente. Um acidente gravíssimo, inclusive. Muitas pessoas acompanharam ali todo o resgate ali, que aconteceu, inclusive, para você que nos acompanha aqui no nosso programa. E estamos repassando essa notícia para vocês aqui. A notícia tinha até sido divulgada já nas redes sociais da NPTV. Estamos trazendo para você, na verdade, uma atualização do estado de saúde do casal, tá bom, gente? Para você que nos acompanha, para você que está mandando mensagem aqui na NPTV. Preocupado com eles, inclusive, o Henrique acabou quebrando o rosto em três lugares, gente. Olha só para você ver. Para você que nos acompanha aqui no nosso programa, aqui ao vivo, no programa do Tanilo. Muito obrigado, inclusive, pela sua audiência. O acidente que aconteceu ali no São Francisco, não é verdade? Para você, em uma conversão, inclusive, a Fiat Toro foi fazer uma conversão, na verdade, conforme você vê nas imagens aí, e a moto acabou colidindo contra o veículo, tá? Lembrando ainda que, na data, Henrique foi encaminhado de helicóptero para o HU em Londrina, posteriormente ali, a família foi até o local também lá, até a cidade de Londrina. A Gabriela recebeu o socorro aqui mesmo, tá? Teve auto-médica em Santo Antônio da Platina. O Henrique só está aguardando aí os próximos passos agora de recuperação, está em observação ainda, para logo voltar para casa, para os braços de sua família, que estão muito preocupados, tá? O pai dele entrou em contato com a NPTV, conhece o nosso trabalho aqui também, o Hércio. Inclusive, mandar um grande abraço para toda a família, que Deus abençoe a recuperação de ambos, tá? Do Henrique e também da Gabriela, tá bom? E aí E aí E aí Obrigado.